Próximo das 21h desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio a uma residência na rua Joaquim Nabuco, no bairro Fraron, em Pato Branco. Mesmo com o combate às chamas dos bombeiros militares, não foi possível salvar a residência, que foi totalmente destruída pelo fogo. Não se tem informações do que teria causado o início do sinistro.